A palavra de ordem para as festas desse final de ano é pesquisar. Eduardo já ficou sabendo do aumento e conta que não vai substituir produtos. Para isso, vai fazer a pesquisa em pelo menos quatro supermercados. Eu costumo comprar a mesma coisa que sempre, que necessito, né? Mas nem compro nem a mais nem a menos. Eu só pesquiso os preços mesmo. Eu sempre vou consumir em quatro supermercados diferentes. Ana conta que as compras da ceia são divididas pela família. Ela ficou encarregada do peru e do pernil. E como vai comprar tudo à vista, precisa encontrar preços mais em conta e descontos. A gente tem que procurar. Eu vou dar uma olhada aqui hoje, depois a gente vai para outro lugar. Porque geralmente eu deixo para comprar agora, na semana que vem, no final de semana. Vamos ver. Hoje eu vim fazer só dar uma olhadinha mesmo. Carlos conta que a mulher dele é quem faz as compras e não leva os produtos sem pechinchar. Procurando as coisas mais em conta. A gente não tem costume muito de fazer isso. Então, é a primeira vez que a gente está falando aí a respeito do preço. A gente procura sempre encontrar as coisas mais em conta para poder reunir a família toda. E para que a gente possa ter um bom Natal. O levantamento feito pelo Procon este mês apontou que 27 produtos estão mais caros, cerca de 11,3%. Em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre os itens pesquisados estão os vinhos, chocolates, panetones e os tradicionais, pernil e o peru. Para quem não dispensa produtos importados, pode ter uma surpresa. Esse ano, alguns itens estão até mais baratos do que os nacionais. Nesse estabelecimento, o consumidor pode encontrar vinho por R$ 29,80, azeite de 500 ml por R$ 19,95. E o panetone importado é vendido a R$ 17,90. O proprietário conta que consegue esses preços devido a muitos anos comprando de um mesmo fornecedor. A gente tem diversos fornecedores em São Paulo há muitos anos. E durante todo esse período a gente conseguiu administrar produtos bons com preços bons, pelos todos esses anos de trabalho. O bacalhau também não pode faltar. O bacalhau é uma tradição também nossa. Há muitos anos vendendo um bacalhau que é o gado de morroa, que é o lombo, é um bacalhau já escolhido, ele é bem graúdo. Então é uma tradição, tanto do bacalhau quanto dos azeites. Conseguiu um preço bom também? Também, por incrível que pareça, o bacalhau já está há alguns anos o mesmo preço.